Estivo ordinário da vigésima legislatura. Presidente, solicito aos deputados que registram, passam registros no terminal. A presidência do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da área anterior, considera aprovada e solicita a subscrição. Essa reunião destina a realizar a audiência pública que recebeu e votava posições da comissão. Passa a primeira fase da terceira fase da reunião, acompanhando a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a carga tributária e seu impacto no desenvolvimento econômico do Estado do Brasil. Convido para compor à mesa os seguintes convidados. Franco Sinata de Santos Chaves, presidente da Federação de Câmara de Elisenda e Logística de Minas Gerais. Júlio Gomes Ferreira, vice-presidente da Federação de Comércio e Bens, Serviço e Turismo do Estado de Minas Gerais, de Tê Comércio. Marcelo Fonseca e Silva, presidente da CDL Jovem. Marcelo Nogueira Moraes, conselheiro da Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais, Federa Minas. representando Valmir Rodrigues da Silva, presidente da Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais. Túlio Renato Cândido, diretor e presidente do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos da Asseminas. Emanuele Cristine Oliveira Nunes, coordenador do Departamento Jurídico da... representando Alexandre Borgnato Pone, presidente da Associação Mineira de Supermercados Ames. Alexandre Torres Gomes, da Gerência Jurídica do Sindicato das Organizações Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Ossengui. Célio Nério Pavione, diretor e secretário da Federação dos Contabilistas de Minas Gerais. FECOM. Daniel Lucas Cardoso, conselheiro regional de contabilidade do Estado de Minas Gerais. representando Sueli Marques de Oliveira, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Abel Chaves Júnior, assessor jurídico do CRA, representando Joel Pinto de Aguiar Filho, presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. e, finalmente, Túlio Sérgio Bagaglia, se eu falei errado, me perdoe, de Montenegro, conselheiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional Minas Gerais, Abrazel. representando Carla Alexandra Queiroz, presidente da Associação de Bares e Restaurantes Seccional de Minas Gerais. Bom, muito boa tarde a todos. os demais participantes aqui da nossa audiência na qualidade de autor desse requerimento. Gostaria de fazer algumas considerações da nossa proposição. Gostaria de fazer uma saudação à nossa plateia em nome do meu particular e amigo de longa dada Alexandre de França, a quem conheço há uns 30 anos. Alexandre, nós passamos já de um pouco da idade, mas a gente dá tempo. É um prazer, Alexandre, em estar recebendo você aqui, que hoje presta serviço lá no Futecomércio. Inclusive, já tivemos, fruto de nossas reuniões, avançamos em alguma coisa aqui na Assembleia. Então, no nome do Alexandre, recebo todos os nossos convidados aqui presentes. E a discussão aqui é imposto. É uma brincadeira, mas deixando... Mas é uma coisa séria. Acho que quem faz parte dessa mesa aqui, acho que a pessoa que gosta aqui de imposto, no mau sentido, é os contadores, porque eu vou descontar. Eles têm trabalho, porque pagar imposto no Brasil é dureza, e calcular é mais difícil. Para poder pagar, e pagar a coisa certa é uma coisa complicada. E digo meus contadores lá em Viçosa, onde eu tenho meus negócios, que luta, que dificuldade que é pagar imposto no Brasil. Não só pela alta carga tributária, mas pela complexidade que é pagar imposto aqui no nosso país e no nosso Estado. Mas, brevemente, eu vou, antes de passar as palavras para os nossos convidados, eu vou dar um exemplo que recentemente nos está aqui presente, o Nadim. E fazer um registro também que essa audiência também foi uma demanda também que partiu do CDL, através do presidente Marcelo, que nos solicitou que também fizesse essa discussão em função também do dia 6, em que se... não se comemora, que se registra, que não é motivo de comemoração, dia em que o brasileiro, até o dia em que o brasileiro trabalha para se pagar imposto, até o dia 6 de junho, tudo que ele trabalha se faz nessa conta, que é quando ele trabalhou, até naquela data do ano ele trabalhou para se pagar imposto. Mas, há pouco mais de um mês e pouco, eu recebi o presidente Nadim, juntamente com o Alexandre, mais alguns membros da diretoria da Fecomércio, e aí ilustra muito bem a questão dos impostos no Brasil, como se cobra, como o imposto é alto no nosso Estado, e como ele é mal cobrado, como falta inteligência das nossas secretarias de fazenda, do governo federal, como falta inteligência na hora de se cobrar imposto, da maneira de se cobrar, de como cobrar. Um pleito da Fecomércio, que a princípio se parece uma coisa simples, mas que faz toda a diferença, inclusive, do impacto no comércio, na indústria, e, por fim, na vida do contribuinte e dos mineiros. O que foi essa demanda que nos trouxe, juntamente com o deputado Cristiano da Silveira? Tinha um projeto aqui na Sembrega que tramitava desde... Tinha uns 15 anos, não é, Alexandre? No mínimo. Seria a questão da data do pagamento do IPVA. IPVA em Minas Gerais é pago a partir de janeiro, fevereiro e março para quem paga em três parcelas, e a primeira parcela, quem quer pagar só uma parcela em janeiro. O que se propunha na Assembleia há 15 anos e nunca se logrou êxito, é que se passasse de fevereiro a primeira parcela de janeiro para fevereiro e aumentasse talvez uma parcela. A princípio parece uma coisa simples, e sempre houve uma resistência, não da atual Secretaria de Governo, mas da Secretaria da Fazenda, mas ao longo da história do IPVA. E qual é a justificativa do Fê Comércio e a justificativa de todos os deputados que propuseram isso? Janeiro é o mês em que as pessoas têm outros compromissos para pagar. Tem escola, tem matrícula, as empresas têm seus compromissos de décimo terceiro, enfim. Tem uma série de compromissos que são pagos em janeiro. E aí seria a transferência de um compromisso de janeiro para fevereiro. Mas, principalmente, você ficaria mais recursos, mais dinheiro no bolso do contribuinte para que ele pudesse gastar mais, ter mais recursos para poder gastar, inclusive nas férias. Ele poder se programar, porque em dezembro é o Natal. Aí, no Natal, eu falo assim, não, eu tenho que poupar o meu cartão de crédito, porque vem a fatura, mas eu tenho que saber que eu tenho também que pagar o IPVA em janeiro. Então, eu não posso, meu Papai Noel não pode ser tão assim, eu tenho que maneirar, porque em janeiro eu já tenho o meu IPVA para pagar. Ao passo, se ele soubesse que ele teria, em fevereiro, para pagar o IPVA, ele poderia ter um Natal mais gordo. Também, aquele que não pode pagar em janeiro, porque em janeiro ele está com o orçamento apertado, em uma parcela só, em fevereiro ele pode pagar. Então, o Estado também teria esse benefício de receber em uma parcela só o que o contribuinte não poderia pagar, em uma parcela só. Em fevereiro ele já poderia pagar. E aquele também que fica inando em plente em janeiro, porque em janeiro ele não pode pagar, em fevereiro ele já teria condições de pagar, porque em fevereiro ele já estava com o caixa dele mais folgado. E, principalmente, quando ele consome mais em janeiro e consome mais em fevereiro, ele está gerando ICMS, ele está gerando IPI, gerando imposto para quem? Para o Estado. Então, era só para o Estado fazer conta. Então, o imposto tem que ser mais inteligente. Às vezes ele perde em uma ponta e ganha o dobro em outra ponta. Então, não é só cobrar o imposto, você ter estratégias de cobrança, de diminuir aqui. Recentemente, agora, nós discutimos lá em Andradas a questão do vinho, como é que o vinho é cobrado. Minas Gerais tem o maior imposto de vinho no Brasil. Resultado. Minas Gerais tem o maior contrabando de vinho em Minas Gerais. Simples assim. Então, não estão recebendo nada. Uma vez eu falei com o governador Pimentel a questão da guerra fiscal, agora nós estamos tendo uma mudança na questão das leis tributárias, da guerra fiscal na Zona da Mata. Eu sou da Zona da Mata. Paga, não sei o quê. Nós temos na divisa da Zona da Mata um laticínio que funciona, atravessou a ponte do laticínio do outro lado, no Rio de Janeiro. Eu falei, governador, é melhor você receber 3% de alguma coisa do que 0% de nada, porque você cobra 17%, mas ele está pagando 3% no Rio de Janeiro, então tem que ter uma inteligência na hora de cobrar imposto. E a carga tributária, realmente, ela retrai o consumo, retraindo o consumo, ela diminui o imposto e, no final, perde todo mundo. Ao passo que as empresas poderiam optar, às vezes pagando melhor os seus colaboradores, a indústria poderiam estar desenvolvendo, aumentando o nosso público, aumentando os nossos consumidores, e aí é assim que a roda anda. Mas, quando você espreme o preço, você espreme o consumidor, a economia fica prejudicada. Então, é isso aí. Nós estamos aqui para discutir, ouvir aqui a manifestação dos nossos convidados. E, a partir daí... Eu convido aqui, então, o Tiago Alvarez Feital, que é da Federação das Indústrias de Minas da FIENG, representando o nosso Flávio Roscoe. Então, já encerrando as minhas considerações, vamos ouvir, então, o nosso primeiro convidado, que não vai cantar, vai falar sobre o imposto, o Frank Sinatra. Bom, hoje eu não vim para cantar mesmo, não. Eu vim para chorar. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa, através do deputado Roberto de Andrade, quero te agradecer por essa audiência. Eu quero falar como empresário e as lutas que eu tenho como empresário, como lojista, e também as dores dos nossos associados. Hoje nós temos 209 CDLs no Estado de Minas Gerais, e sabemos, temos mais ou menos 110 mil associados, e sabemos o sacrifício que é hoje ser empresário no Brasil. Aliás, é decepcionante ser empresário, empreendedor no Brasil. Quando eu vejo aqui, Roberto Andrade, que nós temos 2 milhões de micro e pequenas empresas, sem falar das médias empresas, das grandes empresas, e somos responsáveis por 36, 35% do PIB estadual. empregamos mais de 2 milhões de pessoas, e eu fico vendo a dificuldade que é para empreender nesse país, gente. Nós não temos segurança jurídica, nós não temos nenhum carinho de uma responsabilidade e de uma irresponsabilidade dos governos. Eu já vi aqui várias vezes nessa casa para dizer para você o quanto é criminoso a carga tributária no Brasil. Nós não temos incentivo nenhum. O que nós sabemos fazer é acordar cedo, é colocar a mão na massa, e chegar no final do mês tem que tirar dinheiro do bolso ainda para não fechar. Estamos no limite final de empreender nesse país. É pior. Hoje, nós temos uma grande concorrência, hoje, que chama-se Aluga-se. E com isso, tira a nossa fatia de melhorar o nosso negócio. Eu, por exemplo, estou crescendo, estou crescendo, 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 e aí chegamos à conclusão que o que vale a pena? gerar tanto emprego, pagar tantos impostos, e nós somos considerados como sonegador, corrupto, suga-suga. Estamos vivendo aí uma situação que estamos passando não só no Brasil, mas, vamos falar do Brasil, porque nós vivemos no Brasil, vivemos dentro dos nossos municípios, que é a crise de mão de obra. Hoje, todo mundo está querendo vender pela internet. A garotada, hoje, acha que empreender pela internet, eu compro e vendo pela internet, que eu vou ficar rico. Esse é o pensamento. Então, Roberto Andrade, eu estive aqui, tempos atrás, que era no governo do Pimentel, pedir, pelo amor de Deus, para não implantar o DFAO. Conversei com os vários deputados, alguns me traíram, dizendo, não, presidente, eu sou da classe movimento logista, eu sou da classe que eu sou deputado de crescimento da nossa convicção que nós temos que acabar a carga tributária. E fomos covardemente traídos pelos vários deputados aqui dessa casa que aprovou o DFAO. E hoje nós estamos vendo aí o crime que fizeram contra o empresariado empresariado de Minas Gerais. Esse DFAO é um câncer, gente. Tirou a competitividade nossa de crescermos, de ter gordurinha para isso. Aí fala-se muito ainda a receita estadual, fala-se, não, mas há muitos sonegadores. Gente, nós estamos em 2024. Eu digo que sonegar nesse país é a coisa mais difícil. A sonegação hoje nesse país é a coisa mais difícil que tem. A receita ampliou tanto a sua inteligência que hoje não precisa mais de fiscalização nas rodovias, não precisa mais de fiscal bater na nossa porta, porque tem todo o nosso histórico. E aí? Então, deputado, eu vejo que esse momento é um momento bom. Espero que isso a gente consiga levar o nosso pleito. E aqui nós temos nossos colegas aqui, amigos que vivem a mesma situação. Eu vivo que hoje o país é desanimador, é desânimo a gente crescer nesse país. Infelizmente, eu assinei os meus filhos todos, são doutores, tenho diploma formado, colocaram o diploma na parede, falaram, pai, eu vou seguir a sua carreira. E eu estou falando com meus netos, não, meus netos, não, faça isso, não. Sabe, você tem coisa muito melhor aí para ser, porque a cada dia que passa, deputado, vê um desânimo. Nós estamos igualzinho um chapolim, e aí, quem vai defender? Quem vai nos defender? Quem vai nos defender? A reforma tributária está aí. Nós estamos em Brasília hoje, nós trabalhamos mais em Brasília, com os deputados, com os senadores, dizendo, e aí, e a nossa reforma? O que vai vir na nossa reforma? Vai diminuir os nossos impostos? Vai ter misericórdia de nós? E vamos poder continuar sonhando de sermos alguém, de podermos ser homens de sucesso, investir nesse país? Ou não? Quem devemos recorrer? O Chapolin, só pode ser o Chapolin, porque, me perdoa, deputado, me perdoa, eu desculpo do meu tempo, mas eu prometo que eu não vou prolongar. Mas, é aqui que é a nossa casa, é aqui que nós temos que recorrer. Nós pedimos ajuda, nós estamos com o Pires na mão, pedindo socorro, socorro, porque nós não sabemos como fazer mais. O senhor está vendo aí, lá em Viçosa, já tem vários lugares lá que estão concorrendo com o comércio. Aluga-se. Dentro de shopping, a gente está desanimado dentro de shopping, não pelos empreendedores, mas um incentivo. Muito obrigado, mais tarde eu volto a falar. Muito obrigado, quero registrar, quero registrar a presença aqui também do nosso, está sempre presente aqui na Assembleia, trazendo as demandas aqui do comércio, Edilson, viu, Edilson, prazer estar aqui, com a presença aqui. Edilson está sempre aqui, trazendo as demandas aqui. ele acompanha diariamente aqui as votações aqui na Assembleia. Convido para fazer uso da palavra o Júlio Gomes Ferreira, que é vice-presidente da Federação de Comércio, de Bens e Serviços, até comércio. Está representando o Nadim. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o nosso ilustre deputado Roberto, e já inicialmente parabenizá-lo pelo apoio que ele deu aqui ao projeto de modificação do IPVA, que é fundamental para nós. cumprimento a todos da plateia, a todos os companheiros de representatividade empresarial, e falar um pouco sobre a carga tributária e os impactos no desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Vamos falar também um pouco sobre a perspectiva do setor do comércio, bens, serviços e turismo. Eu não tenho o dom da palavra do meu companheiro Frank Sinatra, que, afinal de contas, além de ser um grande empresário, é um grande pastor. Então, tenho o dom da palavra. Mas, olha bem, o que nós temos que colocar é o seguinte, o setor de bens e serviços e turismo de Minas Gerais, ele tem uma participação total na economia mineira de 439 bilhões de reais. Isso, nós representamos 58,3% do PIB mineiro. Os serviços, eles representam 45%, o comércio representa 10%, e o turismo representa 11% dessa participação. Somos, efetivamente, um grande contribuinte do Estado, somos um grande contribuinte da receita mineira. Temos hoje uma participação de 60, de 72% nos estabelecimentos instalados no Estado de Minas Gerais. Temos uma representação grande, 72%. O serviço representa 36%, o comércio 29%, e o turismo 6,4%. Empregos formais. Minas Gerais, nós temos aqui um total de 4,884,000 empregos. O setor terciário, que é o nosso, 3,220,000, participação de 65%, o serviço e turismo 44%, e o comércio 21%. O setor do comércio de bens e serviços de Minas Gerais é um setor terciário. Ele representa um pilar na economia de Minas Gerais, pois é o setor que mais emprega no Estado, gerando renda, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento econômico. a arrecadação de CMS em Minas Gerais, nós participamos com 47%, aproximadamente, da receita do Estado. Uma participação de 33 bilhões de reais nessa contribuição na arrecadação de CMS. Agora, a alta carga tributária, ela é um obstáculo para o crescimento do Estado. É necessário melhorar as políticas fiscais e, principalmente, os incentivos para garantir a competitividade do setor do comércio, de bens e serviços de turismo. Isso é fundamental. É fundamental implementar medidas que promovam a sustentabilidade dos negócios, incentivem o crescimento das empresas, melhorando o ambiente de negócio no Estado. Agora, a gente observa uma situação muito interessante. É que a legislação mineira, ela está na contramão de tudo aquilo que poderia contribuir para o desenvolvimento econômico e para as empresas. a lei número 24471, ela retornou a cobrança da alíquota adicional de 2% sobre o ICMS para produtos considerados supérfluos que nem são tanto supérfluos. Nós fizemos um trabalho forte aqui tentando convencer a não implementação disso aí, mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Nós empreendemos todos os esforços que foram possíveis, reunindo com parlamentares, enfim, tentando mostrar que não deveríamos ter o aumento desse ICMS. A resolução 5.793, ela aumentou e dificultou os requisitos para a permanência e adesão ao regime especial e e-commerce, que é uma outra ferramenta muito positiva para o comércio, para o desenvolvimento do comércio. Hoje, o Estado criou uma série de dificuldades para que isso, para que as empresas possam acessar a esse modelo de tributação, a esse modelo de regime especial, assim como dificultar aquelas empresas que já estão atuando dessa forma. E, recentemente, veio o decreto 48.836, que autoriza a redução dos incentivos e benefícios fiscais. Isso realmente é uma outra situação muito grave. Ela autoriza e reduz os incentivos fiscais e os benefícios que as empresas tinham. Então, isso realmente é um freio para o comércio. Não é uma coisa que a gente possa considerar positiva. Agora, nós queremos fazer um comparativo com outros Estados. O Espírito Santo, as operações internas, redução da base de cálculo, de forma que a carga tributária efetiva resulta num percentual de 7%. E a redução do ICMS nas operações interestaduais de 12%, para uma alíquota de 1,14%. Então, isso dificulta qualquer situação de concorrência nossa com outros Estados. O Rio de Janeiro, ela tem um RioLog, que as operações internas, a alíquota reduzida de 7%, nos produtos da cesta básica e 12% nos demais. E operações interestaduais, a alíquota efetiva de 1,1%. No comparativo com outros Estados, a nossa situação é o seguinte, nas nossas operações internas, ela tem uma concessão de crédito presumida, de forma que a carga tributária efetiva resulta num percentual de 13%. E a redução do ICMS nas operações interestaduais, ela é de 12% para uma alíquota de 1,3%. Mas existe inúmeras exigências e requisitos que tornam este regime especial inviável para a maioria das empresas mineiras. A burocracia é muito grande para que se consiga fazer essa implementação. Impacto na redução dos benefícios, perda de competitividade e investimento, evasão das empresas, redução da lucratividade empresarial e menor geração de empregos e crescimento econômico. Essas são as consequências que a gente tem muito grave sobre a questão tributária. O impacto na redução, enquanto outros estados oferecem incentivos fiscais para atrair empresas e gerar empregos, Minas Gerais está reduzindo benefícios e dificultando o acesso a estes, tornando o Estado menos atrativo, prejudicando a competitividade das empresas mineiras. Objeção ao aumento de carga tributária em Minas Gerais. O empresário mineiro enfrenta uma alta carga tributária, qualquer elevação da tributação tornaria essa carga insustentável. Os empresários do comércio mineiro não suportam mais o aumento de tributos. A redução da carga tributária promovendo a sustentabilidade de negócios e são as nossas proposições. É a redução da carga tributária promovendo a sustentabilidade de negócios, ampliação de incentivos fiscais, especialmente benefícios do regime especial, para estimular o desenvolvimento regional, estimular a competitividade das empresas mineiras, trazendo investimento e crescimento econômico, adoção de políticas para atrair novos negócios e gerar empregos, e apoio do Estado às empresas do Simples Nacional, apesar de ser um projeto nacional, mas a gente espera que o Estado nos apoie nessa questão. Agora, antes de eu agradecer, eu queria fazer uma colocação empresarial. a situação tributária hoje é tão séria, que, por exemplo, eu, como empresário, tinha 31 unidades, fechei 11. E, quando alguém me pergunta, este aqui é o proprietário da Casa e Tinta, eu falo que eu não sou o proprietário da Casa e Tinta, eu, na realidade, eu sou o próprio otário da Casa e Tinta, porque eu trabalho exclusivamente para pagar imposto. Ok? Muito obrigado a todos, muito obrigado, deputado, pelo espaço. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o Marcelo Fonseca, presidente do CDL, jovem. O Marcelo não vai seguir seu conselho, viu, o Francinado, de abandonar o negócio e mexer com o negócio. ele já está presidindo a CDL, jovem, viu. Siga o conselho do Francinado, não continue aí na luta. Firme, deputado. Deputado, obrigado pela palavra, muito boa tarde. Em seu nome, eu agradeço a todos aqueles que fazem parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico dessa Casa e que abrem o espaço para discussões como essa que nós estamos tendo hoje aqui, que são discussões importantes, especialmente no contexto da reforma tributária que se tem. Está, Joia, obrigado. Especialmente no contexto da reforma tributária que se tem. Cumprimentando aqui também o meu amigo, o Frank Sinatra, presidente da Federação das Câmaras dos Ex-Logistas de Belo Horizonte, de Minas, perdão, o Júlio Gomes Ferreira, vice-presidente da Fê Comércio, representando o Nadim. Também conosco, o Marcelo Moraes, conselheiro da Federação das Associações Comerciais Federal Minas e membro do Colégio de Contribuintes, não é, colega? Membro do Colégio de Contribuintes. Daniel Cardoso, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais. Túlio César Bragança Montenegro, Bragália Montenegro, estou errando todos os sobrenomes agora, Daniela Iranir Cristina da Silva, Alexandre Dola Bela França, representando também a Fê Comércio. Abel Chaves, assessor jurídico do C.R.A. Emanuele Nunes, coordenadora jurídica da Ames, também colega no Colégio de Contribuintes. Tiago Álvares, consultor tributário da FIENG, Célio Nério Paviani, diretor secretário da FECOM. E a todos os meus amigos da CDL que aqui estão, aqui na presença da Lidiane, nossa superintendente, e também do Rodrigo, superintendente, eu cumprimento a todo o time da CDL que está aqui, e também aos nossos amigos da CDL Jovem. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar, representando também a CDL BH, do que foi esse dia livre de impostos, deputado, que é um movimento que nós trazemos, que vem de dentro da CDL Jovem, da CDL BH, como uma intenção de conscientização. E o nosso papel, muito perto do que está sendo feito aqui por todos que me antecederam, é subir a régua do debate, trazendo dados, trazendo informações para que as pessoas possam discutir em sua essência o papel dessa carga tributária que a gente carrega. Então, aqui eu tenho alguns dados que eu gostaria de trazer para que a gente possa, a partir deles, ter uma discussão de quais são os rumos que a gente espera para o nosso país e no contexto da carga tributária do nosso país. Esse slide é um slide que traz uma pergunta muito simples, e ela para mim é muito emblemática na medida em que quando a gente fala você sabe quanto você paga de imposto, todo mundo tem uma resposta para dar. Mas o nosso dia a dia, com o tanto de compromisso que a gente tem, com a variedade de atribuições que a gente tem no nosso dia a dia, a gente acaba não sentindo a quantidade de imposto que a gente paga. Mais do que isso, a gente acaba não sentindo o impacto que essa carga tributária tem no nosso dia a dia, o impacto que esses tributos têm na nossa qualidade de vida. Então, eu trago ali dados de um estudo que foi conduzido, apresentado agora em agosto do ano passado, pelo Instituto de Desenvolvimento do Varejo e pelo Instituto Brasileiro do Projeamento Tributário. E o que eles fizeram, deputado? Eles pegaram ali alguns grupos de produtos e estudaram a carga tributária acumulada, ou seja, pegaram a carga tributária não só a incidente no produto em si, mas nas cadeias anteriores que não são sujeitas de compensação. E às vezes a gente escuta falar assim, olha, os eletroeletrônicos têm uma carga tributária de 40%, 50%, mas quando a gente olha o impacto dessa cadeia tributária e do arranjo tributário brasileiro, a realidade que a gente tem é essa, 142,98% de carga tributária acumulada em eletrônicos, 130% de carga tributária acumulada em itens de beleza. Só um detalhe, gente, esse estudo foi a miúde de levar em consideração a energia elétrica, a carga tributária sobre uma energia elétrica que uma indústria tem. Então, é realmente a representação da carga tributária brasileira em sua faceta mais grave, mais feia, vamos dizer assim. Brinquedos com carga tributária de 128,6%, eletrodomésticos com carga tributária de 113% e por aí vai. Higiene pessoal, 98%, alimentos, 67,95%. E é interessante que a gente observe, é um tema que a gente sempre traz nessas discussões do DLI, que essa carga tributária, quando comparada à renda média do brasileiro, ela se mostra ainda mais agressiva. quando a gente pega pessoas que têm uma renda média mais baixa, que têm que pagar exatamente a mesma carga tributária, a gente vê o porquê que a qualidade de vida dessas pessoas não é adequada, a gente vê porquê que o nosso índice de desenvolvimento humano está estagnado como está. E como que essa arrecadação é aplicada? Esse gráfico é estarecedor. O que ele mostra? Ele mostra na linha cinzentada a movimentação da receita tributária em comparação com o PIB. Não se enganem de achar que ela caiu de 2022 para 2023 porque ela subiu de dois trilhões para quase três, para quase quatro, perdão. Essa movimentação se dá pelo crescimento da economia. Por outro lado, quando a gente olha para a despesa do governo geral, a gente vê uma curva ascendente que é contrária à curva de descendência que se tem na outra ponta. Ou seja, a gente está aumentando o déficit. A gente está trabalhando para aumento de déficit. E os números estão aí, já foram divulgados. Todos nós estamos vendo o que isso representa e essa conta em algum momento tem que ser paga. quando a gente olha para a aplicação das receitas por grupo, o que a gente tem é uma distribuição daqueles trinta e tantos por cento do PIB dessa maneira que está aqui. Serviços públicos estão ali de azul, representando 10% dos 37. Quando a gente pega educação, mal dá para ler. 5%? Minha vista está em dia. 4% para a saúde? Como que a gente pode esperar que um país que aplica dessa maneira a carga tributária e que arrecada possa garantir qualidade de vida, possa garantir qualidade para as pessoas que pagam esses impostos? Então, qual é a realidade que a gente vem trazendo aqui? Esse gráfico mostra a média de carga tributária da OCDE, na América Latina e Caribe, em comparação com o Brasil. A carga tributária é total brasileira, ela está próxima da média, mas quando a gente pega, por exemplo, a questão de bens e serviços, a gente lidera essa carga tributária. E, senhores e senhoras, nós estamos no meio de uma discussão de reforma tributária que pretende aumentar essa carga. Nós estamos discutindo uma reforma tributária de serviços e consumos, não é, Marcelo? E nós estamos aceitando discussões de aumento de carga. A gente recebeu recentemente em uma plenária da CDLBH, um congressista que falou com muita tranquilidade da necessidade de aumento para custear a despesa do Estado. Será que nós vamos aceitar isso? Será que nós vamos lidar? Como é que nós vamos lidar com isso? Se a gente já está fechando dez lojas, onze lojas, se a gente já está descrente do empreendedorismo, da força de transformação que ele é capaz de trazer, nós vamos aceitar que aquilo lhe aumente? Essa é a realidade que a gente tem pela frente. Quando a gente olha por outro lado o posicionamento do nosso IDH, como que o nosso IDH se posiciona, aí a decepção é maior ainda. Dentre os 30 países que têm a maior carga tributária do mundo, o Brasil é o pior IDH. O que significa isso? Significa que o retorno que a gente tem para o valor que a gente arrecada não é adequado. Porque, se o retorno fosse adequado, a gente teria um aumento nesse IDH. A qualidade de vida das pessoas, de saúde, de educação, de lazer, por que não, de cultura, estaria movimentando de forma diferente do que a gente está vendo nesse gráfico. Esse gráfico mostra que a nossa carga tributária é muito mal posicionada do ponto de vista das mais altas do mundo e o nosso IDH é pior ainda. Dentre os 30 países, o nosso é o pior. Então, mais um aspecto importante, gente. Ali, o dado é de 2022. Esse estudo também é um estudo brasileiro de planejamento tributário. Se nós atualizarmos esses dados para 2023, eu uso dizer que o resultado é ainda pior. Se nós não tivemos uma melhora no IDH, é certo que o percentual da nossa arrecadação tributária em comparação com o PIB subiu. Isso é fato. nós tivemos um número de 2023 sendo divulgado no início desse ano, batendo a casa de 38%, 39%. E ali, uma outra faceta da questão tributária que é a complexidade do nosso sistema. Essa tem sido uma esperança, se é que dá para dizer isso, da reforma tributária, de reduzir essa complexidade, porque a realidade é que as empresas gastam duas mil horas por ano para conseguir lidar com a alta burocracia tributária. isso reduz a nossa competitividade, isso aumenta o nosso custo, isso tira a nossa capacidade de investir. Nós, empresários, lidamos com isso em todos os dias, mesmo as empresas do Simples Nacional, que não é simples mais, não é, Frank? Não. Que deixou de ser simples, já vem deixando de ser simples anos após ano. Então, a realidade é essa, 150 dias, em média, cinco meses de trabalho só para pagar imposto. Se vocês observarem aí no contexto já do DLI, vocês vão ver que o DLI, ano após ano, ele anda um pouquinho para frente. Significa que, ano após ano, a conta fica pior no sentido de que a gente tem que trabalhar mais, produzir mais para dar conta da arrecadação tributária. Esse ano, nós batemos a data de 6 de junho, sendo que, no ano passado, a gente estava em maio, no final de maio. Então, o DLI, ele nasce, em 2007, dentro da CDL Jovem, dentro da CDL BH, com a intenção de promover essa conscientização, de trazer essa discussão para as pessoas, para as pessoas pararem e pensarem sobre isso e serem capazes de opinar o resultado que isso representa na qualidade de vida que elas têm. Nessa 18ª edição que nós promovemos na semana passada, no dia 6 de junho, nós tivemos uma movimentação não só aqui em Belo Horizonte, Belo Horizonte é o expoente nacional, foi aqui que o movimento foi criado, o volume de lojas, etc., aqui é muito maior, mas nós tivemos também um movimento muito grande do Estado de Minas Gerais, de empresários que aderiram a esse dia como uma maneira de conscientizar os próprios consumidores, porque a nossa mecânica é essa. Então, pouco a pouco, o DLI, desde 2007, ele vem trazendo pontos de venda, trazendo empresários para dentro desse contexto, porque são esses empresários que permitem que os consumidores possam ir ali e comprar os seus produtos com desconto imposto e assim sentir na pele o peso dessa carga tributária. Esse ano foram mais de 1.400 pontos de venda que participaram do DLI, não só no dia 6, mas nos dias que antecederam e nos dias depois também, em vários mercados, galerias e lojas. Aqui a gente tem alguns registros de uma gasolina comum que foi vendida a 3,76. Vejam a diferença que isso representa. A primeira pessoa da fila chegou às 8 horas da manhã do dia anterior, ficou mais de 24 horas na fila. Ou seja, um tanque de gasolina, mais ou menos, que a pessoa abasteceu, levou para ela uma economia de R$ 80. R$ 80. Dá para comprar uma cesta básica daquelas mais simples. Isso em um tanque de gasolina. Pensa no taxista, pensa naquele cara que é motorese de aplicativo. Pensa em todos nós que não temos um transporte coletivo de qualidade, temos que recorrer aos nossos próprios carros. O apoio mineiro também, esse ano, veio com um parceiro muito forte nosso, comercializando itens de cesta básica, higiene, e outros itens que podem ser considerados supérfluos, mas nem tanto, como é o caso de um azeite, um chocolate e outros. Quase 50% de redução. Olha aí, gente, olha o valor que esses produtos estavam sendo comercializados no dia 6. feijão a R$ 4,00, azeite a R$ 33,00, já teve R$ 19,00, para quem lembra. Carne a R$ 11,00, chocolate a R$ 4,00, molho de tomate a R$ 0,89. Então, essa carga tributária que eu mostrei naquele slide lá atrás acumulada, é o que faz com que esses produtos fiquem no valor que eles estão hoje e priva a população de ter acesso a isso. Quando a gente fala de medicamento, itens de higiene pessoal, o cenário é tão grave quanto, olha, fraude descartável com 44% de desconto, shampoo com 41%, medicamento com 34% de desconto. Isso foi a ação feita pela drogaria Araújo, que comercializou produtos com até 60% da carga tributária. É muito interessante a gente olhar para esses slides e ver, assim, olha, isso aqui é uma realização, é uma realização muito importante da CDL de Belo Horizonte para fazer essa conscientização e trazer essa discussão. Mas o resultado dessa realização é o que mais mexe com a cabeça da gente. olha lá. O DLI, hoje, ele já se consolidou como uma das melhores datas do comércio de Belo Horizonte. Aí, eu peço licença para dizer o seguinte. Sim, é uma grande data de venda, mas isso é a demonstração maior do tanto que a nossa economia se aquece quando a gente tem uma carga tributária menor. Do tanto que as pessoas vão à rua, do tanto que as pessoas compram, do tanto que as pessoas movimentam a economia quando elas têm acesso aos produtos. E a gente sabe, pelo nosso sistema tributário, que esse aumento de vendas vai reverter de volta. Então, a nossa lógica é aquela ali. O que nós gostaríamos de trazer, mais uma vez trazer, é chamar a atenção de todos aqui presentes, deputados também, dessa Comissão de Desenvolvimento Econômico, para a importância de nós olharmos para esse ciclo e entendermos a força que ele tem. Uma redução na carga tributária é suficiente para promover o aquecimento da economia. Existem estudos interessantíssimos mostrando como a redução da carga tributária aumenta a produtividade do setor produtivo, porque sobra dinheiro para investir em treinamento, sobra dinheiro para investir em maquinário, sobra dinheiro para investir em tecnologia e também, obviamente, do poder aquisitivo das pessoas. Isso melhora a qualidade de vida das pessoas e geralmente do IH. Daí porque a gente diz que uma redução na carga tributária é um meio de justiça social. É um meio de promover a justiça social, sim, além das políticas afirmativas. se nós formos capazes de reduzir essa carga tributária com sustentabilidade a ponto dos produtos serem mais acessíveis para as pessoas, a gente também está fazendo justiça social. Nós também estamos permitindo que essas pessoas tenham acesso a medicamento, a cultura, a educação, e é assim que a gente aumenta esse desenvolvimento humano. Esse foi o caminho percorrido por vários países que passaram por processos de reforma tributária como esse que nós estamos passando aqui, mas que não admitiram o aumento de carga tributária. Não admitiram. A gente não pode trocar a simplificação por aumento de carga. Esse é o risco. Se nós, da CDL, dentro desse movimento DLI, fomos um dos atores, dos vários, vários, vários atores para gerar uma discussão a ponto de levar uma reforma tributária, cabe a gente também dizer com muita clareza, nós não podemos ter aumento de carga. Senão, o ciclo é o contrário. É de desaquecimento da economia, é de perda de competitividade, é de perda de poder aquisitivo, é de pioria da qualidade de vida das pessoas, e, consequentemente, uma redução de um IDH de 0,76. Já é horroroso para o país que nós somos, para as riquezas que nós temos, para a fibra do nosso povo. Então, o DLI, ele vem exatamente com esse contexto, de promover essa discussão, trazendo dados, trazendo informações, e possibilitando que as pessoas possam ir à rua nesse dia 6, e nos dias que estão ao seu redor, para que elas possam ir à rua fazer a compra dos itens do dia a dia, sem a carga tributária, e ver aquele dinheiro sobrando, dinheiro que, no fim de semana, é usado pelo lazer. Então, esse é o nosso papel, é o papel da CDLBH. Muito obrigado, mais uma vez, deputado, pela oportunidade de vir aqui, de trazer esses dados e essas palavras, aceitando o nosso pedido para que a gente tivesse uma audiência para discutir esse assunto. E espero que nós possamos continuar contando com a boa interação com essa casa, para que as discussões, pelo menos no que é do âmbito do Estado, possam ser no sentido de redução da carga tributária, que é o que a gente espera. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo mostrou, no final da Q5, foi a roda, que eu falei, de maneira mais didática. Você diminui o imposto, as pessoas consomem mais, o imposto continua sendo recolhido. O mesmo volume de dinheiro, as pessoas, a economia anda mais, funciona mais, isso é uma coisa que parece ser tão óbvia, mas as pessoas não conseguem enxergar. Secretaria da Fazenda, o problema que eu vejo em todos os governos é a falta de conexão da Secretaria da Fazenda com a Secretaria de Desenvolvimento, com a Secretaria de Meio Ambiente, enfim, com a Secretaria de Turismo, de Cultura, cada um cuida de sua parte, sempre está conectado para o que você vai fazer para que se desenvolva o nosso Estado, o que o pessoal da Brasil, o que se faz para se desenvolver? Secretaria da Fazenda, a função dele é arrecadar, arrecadar, arrecadar. Desenvolvimento, se ele não conversar com a Fazenda, não vai funcionar. Então, essa roda sua, esse ciclo, só vai funcionar quando se fizer uma política realmente que faça esse ciclo funcionar. E realmente, empreender no Brasil, eu estava pensando aqui, gostaria que depois que você fizesse um estudo que você fez aqui do imposto do juros do Brasil, o empresário também, o Francisco Nacional, se você começar a falar do juros aqui também, aí desvazia, todo mundo vai embora. O que acaba? Vamos ouvir agora, então, o que está aqui online, não, tem aqui o Marcelo Nogueira, acho que eu não ouvi-me ainda, é o conselheiro da Federação das Associações Comerciais. Boa tarde, cumprimento a todos que estão nessa mesa, na pessoa do seu presidente, deputado Roberto Andrade, primeiramente, agradecendo o convite, infelizmente, o presidente Balmin não pôde vir, mas pediu para a gente trazer aqui algumas considerações até um pouco mais técnicas, que a gente entende como da maior importância. Pela fala dos colegas que nos antecederam, o que a gente vê é que a carga tributária para os empresários, efetivamente é um grande desestimo, só que é um grande desestimo maior ainda para a própria população, para o cidadão, muito bem colocado pelo presidente da CDL, o Xara Marcelo, quando ele trouxe essas questões, e isso tem uma razão. Hoje, no Brasil, se tributa muito o consumo, se tributa pouco a renda e se tributa pouco o patrimônio. É uma fala do nosso presidente Frank Sinatra, quando ele fala que o empresário é mal visto, ele sempre, infelizmente, não é tratado com a cortesia que merece, principalmente pelos agentes da fiscalização, e fala que tem muita sonegação. Um dado, igual veio aqui nos slides, em 2022, nós tivemos uma carga tributária de 33,56%. Ou seja, mesmo com a suposta sonegação, ainda se arrecadou 33,56%. Será que esse valor efetivamente é um valor pequeno? Será que se busca mais? Quando a gente pega a reforma tributária que está sendo debatida no Congresso Nacional, que também foi citada aqui, a gente vê um cenário que, infelizmente, é desanimador. Corroborando com o presidente Frank, que a gente trabalha muito lá e tenta buscar. Por quê? se fala, inicialmente, se falou inicialmente que a reforma não teria aumento de carga tributária, foi o que foi vendido. Mas, quando a gente pega modificações simples da emenda constitucional, a gente vê uma modificação que vai impactar de forma direta e vai aumentar a carga tributária, que é o princípio da não cumulatividade. Para aqueles que não sabem, é simplesmente aquela hipótese onde o empresário, quando ele adquire uma mercadoria, ele poder utilizar dos créditos das operações anteriores para compensar no valor futuro. A Marcelo mais lá está prevendo o princípio da não cumulatividade. Só que está prevendo muitas exceções. Está prevendo, inclusive, que somente vai poder aproveitar o crédito caso ele comprove que o seu fornecedor pagou. Ou seja, uma situação que coloca o empresário na função de fiscal de tributos. algo que, quando nós estávamos debatendo a reforma tributária, foi muito colocado e, infelizmente, os nossos parlamentares não escutaram. Então, acho que é uma grande oportunidade aqui na casa trazer essas situações para que os empresários possam buscar ainda com seus parlamentares, claro, deputados federais e senadores, para debater melhor o assunto. hoje, um dos maiores fregueses que nós temos do Poder Judiciário são as ações de execução fiscal. Os grandes debates que nós temos hoje no Judiciário é crédito de piso com a fim. Nós temos na nossa Constituição agora uma vedação de acumular crédito no uso-consumo. Ah, não, mas é só de uso pessoal. Mas o que é uso pessoal? Nem no projeto de lei está vindo o que é uso pessoal. Ou seja, está-se aprovando algo que vai render debates técnicos por mais não sei quantos anos. Acredito eu um tempo maior do que a transição, que é 30 anos. A transição maior no que diz respeito à arrecadação. Então, pegando esse ponto, aí é uma fala que o presidente colocou no início, excelentíssimo deputado, que falou da complexidade, o que a reforma tributária poderia vir para simplificar, infelizmente, ela está vindo em alguns pontos para dificultar. Claro que a unificação é ótima, claro que buscar alternativas de arrecadação de forma mais simples é ótimo, só que não podemos deixar de avaliar os detalhes, porque é neles que, infelizmente, a carga tributária acaba aumentando. Aventou-se algumas hipóteses de tributar alocação de renda com CBS. Como que surgem essas ideias? Algo que hoje, a mesma coisa se você pensar que vai tributar locação de imóvel com ICMS ou com ISS. Qual é o fundamento disso? Qual é a parte técnica que fundamenta isso? Infelizmente, é igual o Marcelo falou, vai aumentar mesmo a carga tributária. Então, nós, como representantes de entidades, nós, como cidadãos, e, no meu caso, mais como estudioso da área tributária, temos que ficar atentos e levar essas informações para que isso não passe. Porque, se passar, infelizmente, nós vamos ter aumento de carga. Tudo que a gente está vendo ali, uma carga tributária do consumo que já é alta e a reforma tributária tratou só disso, ela vai aumentar. Então, é algo muito complicado. Anotei mais um ponto, o presidente comentou e até reiterou agora, essa fala até do Marcelo, onde alguns estados concedem os benefícios fiscais. Isso aconteceu no estado de Minas Gerais por muitos anos e várias empresas saíram do estado de Minas Gerais, foram para o Espírito Santo, foram para o Rio de Janeiro, foram para outros estados, inclusive para o estado de Goiás, e, hoje, infelizmente, elas estão vivendo um cenário complexo de incerteza no que diz respeito às modificações do e-commerce. como que, infelizmente, vem uma norma em meados de maio trazendo regras que terão efeitos de três meses anteriores. Ou seja, em maio, eu tinha que saber que, nos últimos três meses, eu vendi mais de 30% de operação interestadual, porque, senão, em junho, o meu e-commerce vai ser cancelado. Cadê a segurança jurídica nesse ponto? A Secretaria de Fazenda, e até agradecendo muito, até o próprio secretário, Luiz Cláudio, sempre nos foi muito aberto, sempre buscou o diálogo, o Marcelo comentando, nós participamos do Colégio de Apresentantes Contribuintes Mineiros, onde a gente sempre leva esses debates, mas, nesse ponto, faltou um pouco de conversa, faltou um pouco de segurança jurídica, não, quer mudar, então vamos mudar para o ano que vem, porque a empresa, nesse ano, ela já fez a sua programação, por bem ou por mal, mas a regra estava vigente, ela estava seguindo a regra que estava lá no seu regime especial. E, para terminar, presidente, uma sugestão, quando a gente fala de carga tributária, o contencioso tributário é um grande problema para as empresas. E o que é a grande parte do contencioso tributário? São as penalidades. Quando a gente pega as penalidades, nós temos penalidades no Estado de Minas Gerais que pode ultrapassar 100% o valor do tributo. E temos um projeto que, infelizmente, foi arquivado nessa casa, que é o projeto 1761 de 2020, que ele chegou a ser aprovado em primeiro turno e estava pronto para plenário em segundo turno, mas, infelizmente, ele não chegou a ser pautado, que ele busca trazer alternativas de redução dessas penalidades de uma forma justa. O que é a forma justa? Limitando a tributação especificamente das penalidades. Ou seja, não reduz a carga tributária efetiva, mas aquele aumento que é tão expressivo que acaba dificultando o empresário a regularizar com esse projeto, aí fica uma sugestão de desarquivamento e colocar esse projeto para tramitar novamente, ele traz algumas situações que podem, sim, ajudar o próprio Estado. Por quê? quando o empresário, ele tem a possibilidade de estar adimplente, de estar ali com a sua certidão negativa, de buscar as alternativas para estar em dia, que eu acho que é isso que todo empresário quer, pegando a fala até do presidente Frank, que nenhum empresário quer ser sonegador, desconheça o empresário que vai ser eu quero ser sonegador, e mais, para aquele que realmente o quer, que tenha as medidas da lei, mas para aqueles que são a grande maioria e precisam estar em dia e querem estar, nós vamos ter uma penalidade mais justa, vamos adequar essas penalidades, e nesse projeto ali a gente tem alguns exemplos, por exemplo, que traz a possibilidade de um comando que a gente tem na legislação do Estado de Minas Gerais hoje que se chama permissivo legal. Esse permissivo legal permite ao Conselho de Contribuintes reduzir as penalidades ali em algumas hipóteses. Então, quando a gente melhora esse mecanismo que já existe, por exemplo, a gente tem a possibilidade de a empresa regularizar a sua situação, o Estado receber recursos e ainda desenvolver mais a sua atividade. Então, são essas as contribuições que nós temos aqui para hoje, estamos aí à disposição. Agradecendo novamente ao presidente, deputado Roberto Andrade, pela oportunidade, e caso queira debater mais o assunto, que nós estamos aí a dispor. Obrigado. Está aqui, de maneira remota, o Túlio Renato Cândido. Então, peço aqui a nossa consultoria para colocar o Túlio aqui. Está aqui, Jalano. Está aqui. Está em Túlio. Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputado. Eu estou... Eu vou passar para o próximo, para a internet do Túlio, parece que não está muito boa. Emanuele, Cristiano Oliveira Nunes, coordenador do departamento jurídico da AMES. Boa tarde a todos. Obrigada, deputado, pelo convite. Estou representando a AMES, que é a Associação Mineira de Supermercados, que tem a missão de promover o desenvolvimento dos seus associados por meio da geração de oportunidades de negócios e defesa de seus interesses. O setor supermercadista atua naquilo que é mais básico ao ser humano, que é o fornecimento de produtos de primeira necessidade às famílias. O setor conta, hoje, com mais de 17 mil lojas no Estado e mais de 400 mil colaboradores, um faturamento que equivale a 8,5% do PIB mineiro. O tema que está em debate hoje é muito importante e afeta todos, sem distinção. Temos lá na AMES o Comitê Tributário, cujas decisões, cujas discussões têm por base a defesa da redução da carga tributária e a redução da complexidade das obrigações acessórias. A alta carga tributária, principalmente a que recai sobre os alimentos, atrapalha o desenvolvimento e crescimento das empresas e impede que isso retorne para a população na forma de serviços de qualidade, como saúde, educação, segurança, dentre outros. Eu pesquisei no site do Impostômetro e temos aqui alguns produtos e sua tributação. os produtos hoje da cesta básica, açúcar, café, margarina, uma média de 30% desses produtos é referente à carga tributária. E a gente ainda tem outros dificultadores, como, por exemplo, a falta de crédito presumido nas aquisições de produtos de empresas do simples e de produtos de produtores rurais. Então, nós temos essa grande dificuldade. no âmbito da reforma tributária, estamos juntos na luta com a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, para conseguir uma redução na carga tributária dos produtos de cesta básica. Então, a gente tem esse grande desafio. Nós temos uma lista com 50 produtos e a carga tributária é extremamente alta. Então, esse é um dos nossos desafios. Obrigada pela palavra, presidente. Muito obrigada. Vamos tentar agora o Túlio, novamente. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Agradeço o convite em nome da Seminas de participar da reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia. Peço desculpas pelos contratempos tecnológicos, mas fico feliz em poder estar participando da associação e trazer aqui a palavra da Seminas a respeito dessa discussão que é extremamente importante e infinita, porque não é de hoje que nós discutimos esse país carga tributária. eu ouvi os representantes das entidades, endosso as palavras de todos eles para dizer que e manifesto aqui a preocupação da própria associação comercial com o projeto de reforma tributária já aprovado e cuja legislação complementar está sendo discutido agora no Congresso Nacional. Asseminas desde o primeiro momento se colocou contrária a essa reforma tributária que foi apresentada. Tinha os motivos dela, tinha inclusive um projeto muito mais fácil de implementação, porém no final essa reforma foi a reforma que se sagrou vitoriosa, apesar de que ela trará um enorme aumento de carga tributária. não há dúvida do que a reforma então para o setor de serviços não tem que se falar esse aumento ele vai a reforma tributária praticamente triplicar a carga tributária atual. O setor de serviços que hoje é o responsável por 70% da carga da geração de empregos ele terá sua carga tributária triplicada o que é uma temeridade. nós estamos aí vendo o setor de serviços ele cresce ele hoje é responsável por uma arrecadação enorme do Estado e agora nós teremos mais pressão mais carga tributária. E como o meu antecessor disse no caso da atual reforma tributária nós vamos viver o absurdo por exemplo de que só poderão ser aproveitados dos créditos tributários que o tomador comprove que o imposto foi recolhido isso é um absurdo o Estado de Minas Gerais hoje deve de créditos tributários retidos praticamente 3 bilhões de reais ou seja são 3 bilhões de reais que estão fora da economia ou seja eles poderiam estar com os empresários aplicando no seu negócio investindo no seu negócio e que hoje estão retidos sem motivo pelo Estado esse quadro ele vai piorar porque o Estado ele não vai simplesmente permitir a compensação dos créditos tributários ele vai exigir o bem dito anteriormente que o contribuinte prove que aquele imposto foi recolhido isso é um absurdo tá isso é uma piora na visão nossa da agressão comercial isso é uma piora sensível no quadro fiscal e na arrecadação a mesma coisa diz respeito a fiscalização tributária essa é a realidade absurda de multa isolada de multa de revalidação isso não existe sabe ninguém consegue pagar um tributo que o descumprimento da obrigação ela implica ela implica não ela triplica o valor da obrigação não há nada nenhuma atividade né nenhuma atividade econômica que consiga gerar uma receita três que né que possa triplicar da noite pro dia então a nossa preocupação na situação comercial é em que medida o ambiente fiscal ele vai melhorar e a governança fiscal e tributária também melhorará tá nós temos e não é só isso eu chamo a atenção aqui da audiência pra uma questão que não é tributária mas não deixa de ser fiscal que envolve o pagamento de precatórios são recursos que poderiam estar na economia e que o Estado não paga são 10 20 30 anos sem pagar esses recursos débitos reconhecidos judicialmente ou seja a carga tributária ela envolve também a governança a governança tributária seja na cobrança e seja no pagamento daquilo que o Estado deve então louvo a iniciativa da comissão e coloco a associação comercial à disposição para essa discussão que tem que ser frequente diária tá nós não podemos perder de vista esse controle do Estado ou seja e claro não menos importante a redução dos gastos do Estado o Estado brasileiro ele não faz nenhum esforço de redução de gastos ele só cria ponte de custeio isso tem que acabar ninguém aguenta mais a carga tributária hoje ela 40% do PIB não é não há país que se pretenda competitivo como a carga tributária como a brasileira agradeço mais uma vez o convite estou à disposição aqui da comissão muito obrigado Túlio antes de passar a palavra eu queria só falar com o Marcelo você falou do projeto 1761 Marcelo eu já pedi para dar uma olhada ele está aqui na minha mão ele não passou no primeiro turno ainda no plenário ele passou em duas comissões e ele foi arquivado porque o deputado que era autor do projeto ele não foi eleito então o projeto está automaticamente arquivado mas qualquer deputado pode pedir o desarquivamento dele então já estou pedindo aqui para fazer o desarquivamento dele para ele voltar à discussão e aí eu vou estudar o projeto inclusive a gente pode até marcar depois uma reunião com você e com o pessoal técnico que tem até uma manifestação aqui do projeto do projeto do 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 conselho representantes do conselho contribuindo do estado de Minas Gerais que eles fizeram uma consulta lá a mesa pediu uma manifestação a gente vai ler isso aqui com cuidado depois a gente vai conversar mas eu já estou pedindo já o desarquivamento desse projeto que é o redimento ele volta a tramitar quando algum deputado pede o desarquivamento aí a gente vai voltar a discutir mas ele passou em duas comissões passou na comissão de Constituição e Justiça e na comissão de Fiscalização Financiera ele está pronto para ir para o plenário em primeiro turno mas nós vamos dar uma olhada e vamos estamos pedindo aqui para desequivar o projeto nós estamos passando aí uma fichinha de inscrição algum algum dos presentes aqui do auditório se quiser fazer o uso da palavra depois dos membros da mesa por três minutos por favor preencha aí a ficha para a gente poder ouvir também as pessoas que estão aqui presentes vamos ver aqui que eu me perdi Alexandre bom vamos ver agora o Alexandre Torres Simões e da Osseng boa tarde deputado boa tarde aqui estou representando o doutor Ronaldo Scucato que infelizmente não pôde comparecer o Sistema Lamento ver o doutor Ronaldo Scucato não ter podido comparecer sou um grande admirador dele do trabalho dele transmito meu cumprimento muito obrigado vou repassar para ele o Sistema o Sistema Osseng representa hoje 804 cooperativas divididas em sete ramos de atuações guardadas as suas peculiaridades que trazem resultados e consequências tributárias a saber o ramo agropecuário o ramo crédito o ramo consumo estrutura transporte e saúde o cooperativismo mineiro contribuiu segundo o seu último anuário uma movimentação econômica de 118,4 bilhões ou seja 12,8 da participação do PIB mineiro a geração tributária foi de 3,1 bilhões a variação de um ano para o outro foi de 19,4% o sistema Osseng por entender a necessidade da promoção desenvolvimento e a defesa do cooperativismo entende como sendo primordial essa discussão da ordem tributária e o desenvolvimento dessa discussão para viabilidade dos negócios do cooperativismo e da sua competitividade obrigado deputado muito obrigado vamos ouvir agora o Célio Nério Pavione que é da Federação dos Contabilistas boa tarde a todos presidente não vou ser redundante porque os assuntos já foram tratados aqui mas gostaria apenas de fazer alguma retornar algum assunto que foi falado aqui sobre a carga tributária elevada não tem dúvida nenhuma mas o principal dela que a gente percebe é a complexidade e a insegurança jurídica que isso gera e foi mencionado que também sobre multas e nós da contabilidade sofremos demais com as multas sobre obrigações acessórias que acabam recaindo em cima do profissional da contabilidade a empresa que é autuada mas quem paga é o profissional isso aumenta o nosso custo consideravelmente aliás o custo da apuração e pagamento de imposto mencionado aqui também pelo presidente da mesa infelizmente nós fazemos parte desse custo porque nós foram acostumados que os contadores são apuradores de impostos e até como disse o Frank aqui também os comerciantes são mal vistos e os contadores mais ainda são mal vistos pelos consumidores e os contadores pelos comerciantes como pagadores de impostos que você chega lá e fala já vem um DARF ali então nós somos favoráveis a essa simplificação tributária que infelizmente parece que cada dia demora mais para chegar que aliás é uma bandeira do Valmir da FederaMinas que também é contador que já vem defendendo há muito tempo desde quando éramos conselheiros do Conselho de Contabilidade juntos já defendíamos essa bandeira da simplificação tributária até como um meio de ser mais transparente a cobrança de tributos porque é tão complexo como já foi mostrado aqui pelo Marcelo o percentual é muito maior do que a gente imagina porque não há transparência na tributação ela é toda embutida vai um em cima do outro e no fim da conta você está pagando um preço lá na frente que não tem nenhuma justificativa de existir e também não tem estímulo para consumo não tem estímulo para empreendimento é todo todo travando o desenvolvimento aquele círculo que o Marcelo postou aqui a gente sempre a gente sempre falou nele se tem uma carga menor tem maior consumo que estimula a produção que estimula novos investimentos e estimula consumo que gera renda e vai o círculo virtuoso e o que acontece hoje infelizmente principalmente por parte do governo federal é o contrário mais gasto mais arrecadação desestímulo e todos nós sabemos também precisa ser muito estudioso já ouviu falar da tal da curva de lá que tem um limite de capacidade contributiva que vai chegar a um ponto que não tem mais como vai cair mesmo vai subindo vai subindo que vai cair por desestímulo então quer dizer é uma coisa bem tranquila de se entender infelizmente a gente não percebe isso sendo praticado como disse nós defendemos essa simplificação tributária defendemos a inteligência tributária como também mencionado e quanto a reforma tributária que eu gostaria de dizer que nós vamos ter que aprender de novo nós empresários nós contadores vamos ter que aprender a calcular os custos e os preços das nossas mercadorias dos nossos produtos porque e paralelamente não é Marcelo vai ter duas cargas tributárias uma muito complexa e uma que promete descomplexizar sei lá como chama o termo mas que vai também aumentar essa complexidade por um tempo ou seja nós vamos ter mais esse sofrimento por um bom tempo não sei quem que vai usufruir desse benefício eu espero já estar fora desse mercado daqui uns anos antes de continuar de completar esse ciclo muito obrigado pelo convite parabéns pela iniciativa de convidar os profissionais envolvidos aqui também nessa área muito obrigado a vocês muito obrigado vamos ouvir agora o Abel Chaves Júnior que é do C.R.A. Conselho Regional de Administração Daniel 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 Cardoso Daniel? é pelo conselho Daniel Cardoso ok muito obrigado pelo convite deputado eu quero saudar toda a nossa audiência sabe deputado o senhor iniciou dizendo a dificuldade a complexidade que é o sistema tributário brasileiro nós contadores a gente estuda contabilidade o principal foco da contabilidade é o patrimônio a contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio mas quase que inexoravelmente quando se fala em contador se lembra de tributo tributo é uma coisa tão complexa de se entender que tem uma frase que ficou muito famosa não pelo conteúdo porque praticamente todo mundo sabe disso mas pelo fato de quem a proferiu certa feita Albert Einstein disse que a coisa mais dura de entender no mundo é o imposto de renda nós ficamos aí dois meses e meio até o mês passado trabalhando com isso para a gente até uma coisa simples eu digo que ele só falou isso porque ele não conheceu a legislação de CMS só o regime de CMS de Minas Gerais são mais de mil dispositivos então vejam a complexidade o doutor Marcelo iniciou a apresentação dele perguntando qual a carga tributária de determinado produto essa foi a mesma pergunta que o deputado que capitanei o grupo da reforma tributária nos fez numa reunião que tivemos recentemente dentro da CDL ele perguntou o seguinte qual a carga tributária de um celular eu desafio alguém aqui a responder qual que é a carga tributária de um celular eu pensei em responder mas eu falei vou ficar calado porque uma resposta praticamente não existe você quer ver uma coisa vamos imaginar que o celular custa nove mil reais e que o vendedor ou então no cupom fiscal esteja destacado que três mil é imposto quem concorda que nessa situação 33% é a carga tributária alguém aqui concorda que é 33% custa nove mil três mil reais é imposto tem alguém aqui que concorda que essa é a carga tributária concorda não 33% sobre 67% é muito mais do que muita gente acredita que seja mas não é porque se três mil são imposto quer dizer que o produto custa seis mil portanto a carga tributária é de 50% metade do valor do produto então veja a complexidade quase todas as pessoas passam desapercebidas por essa essa questão da carga tributária nós aqui representando o conselho regional de contabilidade nós falamos em nome de 55 mil profissionais que labutam diariamente sobre essa complexidade me lembro deputado há alguns anos atrás acho que mais de 10 anos nós nos reunimos quando a gente cuidava da contabilidade o senhor era presidente lá da Serjus nas reuniões que fazíamos com o senhor a gente discutia mais carga tributária do que patrimônio quase que a gente não falava sobre o balanço da entidade a carga tributária é o tema que sempre se conversa geralmente com os contadores e agora a gente está diante de uma reforma tributária que já está lá na Constituição Federal passa agora por regulamentações mas o que eu percebo é o seguinte o que o contribuinte quer é que a regra do jogo seja obedecida nessa reunião que nós tivemos com o deputado eu fiz uma pergunta simples para ele que tem a ver com o que o doutor Marcelo disse aqui sobre a não cumulatividade de fato seria plena e ele garantiu que será plena como é que a gente acredita nós iniciamos o ano sem saber se haveria ou não desoneração de folha do INSS da folha de 17 setores da economia porque o congresso havia aprovado manteve-se a desoneração e aí o governo de repente aparece com uma medida provisória ou seja não gostou daquela decisão entrou com uma medida provisória bom o congresso aliás antes disso o governo vetou a decisão do congresso depois o congresso derrubou o veto aí sim o governo aparece com uma medida provisória na sequência depois daquele desgaste todo há um acordo vamos fazer mas de forma gradativa esse ano ainda vamos continuar com a desoneração a partir do ano que vem a gente entra com a com a desoneração da folha para esses 17 setores mas aí a AGU ingressa como ação no STF questionando a decisão então sim o governo perdeu três, quatro vezes parece que era minibirrento na época a gente jogava futebol e ganhava o jogo e falava agora vamos jogar mais uma a negra não aceita perder aí a gente traz para cá o Estado de Minas Gerais foi falado aqui também recentemente editou a resolução 5.793 em maio criando algumas novas regras para o tratamento tributário setorial do comércio eletrônico exigindo um mínimo de 30% de comercialização para estados de outra unidade da federação exigindo um capital social qualificado o atribuinte começa o ano com todo um planejamento e de repente ele é surpreendido com a mudança da regra do jogo ele não sabe se vai ter ou não desoneração ele não sabe se aquele planejamento que ele fez do comércio eletrônico funcionará ou não funcionará se o programa emergencial de socorro ao setor de eventos vai ser cancelado ou não vai então assim eu acho que mais do que a complexidade de entender a regra do jogo a gente cada vez mais precisa saber o seguinte vamos respeitar ou não vamos nessa regra do jogo sabe o tapetão tem incomodado demais os contribuintes por consequência os profissionais que atendem esses contribuintes que são os profissionais da contabilidade mais uma vez muito obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos muito obrigado eu vou convidar agora o Abel Chaves que é assessor jurídico do C.R.A. ok boa tarde a todos quero cumprimentar o deputado Roberto Andrade a quem eu também cumprimento e na pessoa da qual eu cumprimento toda a mesa eu estou aqui representando o presidente Gerrude Aguilar Filho que é presidente do C.R.A.M.G que infelizmente não pôde comparecer em relação a questão tributária depois dos meus antecessores me chamam muita atenção no Brasil sempre me chamou a questão da desigualdade social nós temos uma das maiores desigualdades social do mundo o Brasil ocupa um dos primeiros lugares e obviamente que o pano de fundo disso está sim na questão tributária e isso decorre principalmente do desrespeito ao princípio da capacidade contributiva previsto na Constituição Federal porque a Constituição estabelece como princípio básico o princípio da isonomia no sentido que todos devem recolher os mesmos tributos mas nem todo mundo é do mesmo jeito é igual então nós devemos também tratar desigualmente aqueles que são desiguais na medida das suas desigualdades não por isso a Constituição Federal sábia como foi o constituinte de 1988 criou então o princípio da capacidade contributiva no sentido de quem no sentido em qual sentido quem tem mais paga mais quem tem menos paga menos quem tem nada não deve pagar nada esse princípio é totalmente desrespeitado no Brasil principalmente se a gente for considerar alguns tributos como por exemplo o próprio imposto de renda cuja alíquota deveria ser muito maior para tributar as grandes riquezas outro desrespeito também previsto na Constituição Federal está o próprio tributo que deve ser instituído pela União Federal que é o imposto sobre grandes fortunas nós também não temos esse tributo embora a União Federal tenha competência até porque esse tributo está previsto na Constituição Federal até hoje não foi instituído esse tributo mas está lá com competência da União Federal essa distorção é óbvio que traz sim todo o problema social que nós temos no Brasil nós podemos ver também o desrespeito ao princípio do pacto federativo uma vez que a arrecadação tributária se dá muito mais na União do que nos estados e nos municípios só que nós moramos nos municípios então a tributação deveria ficar mais nos municípios onde a população normalmente mora os estados e não nos estados e não na União nós temos também outro problema tributário que foi muito bem colocado aqui também na mesa que é a questão da base tributária como nós sabemos a base tributária ela incide sobre a propriedade a renda ou a propriedade no Brasil a maior incidência dos tributos se dá sobre o consumo e nós somos um dos países piores países do mundo que tributamos o patrimônio e a renda quer dizer é outra distorção que tem que ser consertada então mais uma vez nós ficamos então recolhendo menos tributos daqueles que poderiam pagar muito mais e ainda temos a questão sim aí que nós vamos ver da arrecadação do PIB o Brasil arrecada na faixa de 35% do PIB tem países que arrecada muito mais como a Dinamarca Alemanha Itália Suécia Reino Unido a Dinamarca chega a quase 50% mas temos países que recolhe muito menos como os Estados Unidos o Chile os países do BRIC a Rússia está mais ou menos na média do Brasil 36% a Índia 17% a China 17% a África do Sul 26% o problema que quem recada bastante dá esse retorno para a população no Brasil nós não conseguimos ainda dar esse retorno para a população então quer dizer são várias distorções que nós ainda temos que corrigir e é por isso que nós estamos aqui discutindo e precisamos realmente da sociedade para alterar esse cenário que é terrível e que prejudica muito principalmente as empresas aqui do país muito obrigado muito obrigado vamos ouvir agora o Tiago Álvares Feital está representando aqui o Flávio Rosco e da presidente da FIENG muito obrigado presidente boa tarde a todos cumprimento o deputado Roberto Andrade em nome de quem eu agradeço aqui também a comissão pelo convite cumprimento os demais colegas de mesa o presidente Flávio Rosco infelizmente não pôde comparecer mas esse é um tema no qual a participação da FIENG a gente entende que é indispensável porque é um tema muito importante para a indústria mineira porque é um tema muito importante para a sociedade civil não vou me alongar aqui em relação aos dados porque as apresentações que me antecederam já foram muito pródigas em trazer a situação atual qual é nós temos aí uma carga tributária que é uma das maiores do mundo que corresponde aproximadamente 33,3% e nós não temos uma carga tributária portanto que é muito maior do que a de outros países em desenvolvimento que costuma estar ali em torno de 25% mas nós não temos o retorno que os países desenvolvidos que tem essa carga tributária altíssima tem em serviços públicos de qualidade então a gente paga muito e recebe pouco em troca isso é um problema social gravíssimo da maior importância e que vai se acumulando com outras questões um pouco mais técnicas relacionadas à política fiscal as políticas tributárias que são adotadas ou foram vinham sendo adotadas pelo Brasil historicamente a gente a gente tem uma tributação sobre o consumo assentada predominantemente no consumo que é também uma tributação escorchante o que acaba prejudicando as pessoas mais pobres o que a gente chama de regressividade tributária essa regressividade como também já foi pontuado aqui pelos meus colegas que me antecederam ela gera um ciclo negativo um ciclo vicioso porque ela vai reduzir o poder de compra daqueles que já tem um poder de compra reduzido e com isso reduz o consumo reduzindo o consumo isso afeta o setor produtivo como um todo e além disso é uma legislação enormemente complexa então tanto o contribuinte não sabe muitas vezes ele não entende não consegue entender aquilo que ele está pagando como o consumidor também não consegue ver ali em cada produto quanto que incide de imposto qual que é o efetivo montante de imposto que ele está recolhendo então essa grande complexidade ela traz problemas de ordem prática e aí Marcelo aqui foi conselheiro no conselho de contribuintes durante um certo período comigo eu tive oportunidade de atuar no conselho de contribuintes hoje eu estou em outro órgão de julgamento administrativo eu componho o CARF e o que a gente vê lá na rotina muitas vezes é um empresário de boa fé que quer fazer o correto e acaba fazendo o errado e quando ele faz o errado vem a autuação com juros com multa e ele quer fazer o correto e muitas vezes não consegue porque não entende a legislação e o não entende a legislação vejam que o problema é tão grave que não é um empresário leigo que muitas vezes não tem mesmo que entender porque a cabeça dele tem que estar ali aplicada no investimento pensando nas estratégias da empresa mas quando a gente fala que o empresário não entende a legislação é porque o contador não dá conta de entender o advogado tributarista não dá conta de entender às vezes sentam os dois juntos para tentar ver se um ajuda o outro a compreender e não consegue porque a legislação realmente é muito complexa ela é muito opaca e tudo isso está somado com outras questões que não estão sendo discutidas agora na reforma tributária mas que deveriam a exemplo da tributação sobre a folha de pagamentos que é uma técnica de tributação ultrapassada que precisa ser revista porque ela penaliza justamente as empresas que geram mais empregos além disso outras questões importantes para a indústria que são inauditas são questões que a gente só vê realmente aqui no Brasil é o caso da tributação favorecida para produtos estrangeiros que entram no país usando estratégias de dumping abaixo artificialmente os seus preços e vem concorrer com os produtos brasileiros que tem uma carga tributária altíssima o problema do remessa conforme que não teve uma solução mas agora já se encaminha para algo que é o menos pior que é a tributação em 20% que é menos pior do que você conceder isenção para empresas estrangeiras tudo isso deve ser olhado com bastante atenção e aí parabenizo novamente a comissão por ter convocado aqui para discussão desse tema tudo isso deve ser olhado em conjunto com aquilo que se discute agora no contexto da reforma tributária e é muito importante que o legislativo mineiro seja ouvido agora nessa etapa de regulamentação da reforma a gente tem notícias de que o governo federal o congresso nacional perdão pretende fazer audiências itinerantes ao longo dos estados seria muito interessante que essa casa pudesse participar de forma ativa porque causa preocupação por exemplo a notícia que chegou ao nosso conhecimento de que os estados por exemplo estão ali tentando articular politicamente a inclusão de um mecanismo de substituição tributária no IVA no IBS na CBS o que não faz nenhum sentido diante da técnica do IVA não faz sentido mas a gente recebeu essa notícia e além disso caberá a esse legislativo o estabelecimento da alíquota do IBS e da CBS essa competência não foi estirpada do poder legislativo mineiro então é muito importante que essa casa siga com a sua vocação de acompanhar esses debates e leve aos parlamentares representantes de Minas sobretudo quando a discussão chegar ao Senado os pleitos do setor produtivo mineiro então presidente creio que em breves palavras é isso e agradeço novamente o convite muito obrigado leve lá o nosso abraço ao nosso presidente Flávio Rosco o Thiago falou uma palavra que eu não ouvi foi a primeira vez que eu ouvi eu estava até estranhando ele falou substituição tributária é um negócio complicadíssimo eu ouvi agora substituição tributária ainda até eu meio arrepiado mas quer dizer que nós não vamos ficar livres então não presidente infelizmente isso foi uma notícia que chegou a gente sabe que na política essas notícias às vezes elas surgem não é à toa porque já houve uma conversa de bastidores mas tem tem-se essa ideia alguns estados estão pleiteando a inclusão da substituição porque se para o contribuinte é muito ruim para o estado nessa perspectiva mais assim restrita é muito bom porque joga para o contribuinte o ônus de ser o fiscal do pagamento do tributo você fica aqui o nosso compromisso dessa assembleia dessa comissão a gente participar desse debate naturalmente os representantes do setor produtivo vão estar presentes para discutir com o congresso nacional essa questão dessa reforma e pode contar com essa comissão com esse presidente sempre ouvindo os representantes do setor produtivo para a gente participar dessa discussão vamos ouvir então nosso último convidado que está na mesa aqui é o Túlio César se eu falar errado você me corrija Baglagli é isso? que é da conselheira da associação de bares e restaurante a Brasil boa tarde a todos o meu nome normalmente dá esses problemas não sei porquê mas é Túlio César Bragalha de Montenegro eu estou como conselheiro da Brasil no momento e represento a nossa primeira presidente mulher da Brasil Minas depois já de 25 anos isso para mim é uma satisfação muito grande falar o que sobre imposto tudo foi falado só gente da melhor qualidade com conhecimento acima de tudo que eu posso imaginar mas eu fico preocupado no nosso ramo de alimentação fora do lar é que a desigualdade é muito grande cobra-se igual tanto do pequeno como do grande isso poderia ter sido melhor pensado e desse um pouquinho mais de chance para o menor eu vejo aqui alguns amigos do ramo de alimentação fora do lar e eu tenho certeza absoluta que eles estão ávidos para que daqui saia algum a coisa que possa haver uma luz no fim do túnel eu acho que é meio difícil não é meu querido muito difícil mesmo então eu gostaria de colocar um outro ponto só peço licença não é o tema mas deputado dá uma olhadinha para a gente pela cct a convenção coletiva do trabalho para vocês verem o que é realmente sofrer como empresário do ramo de alimentação fora do lar o que estão nos impondo é algo assim inimaginável inimaginável e entre aspas é um coluio tanto do sindicato dos trabalhadores da alimentação fora do lar de hotel bares restaurante como dos empresários então assim não tem muito o que falar não é só dar parabéns pela tomada de posição e se possível olhem por nós muito obrigado a todos doutor eu tenho uma relação muito próxima com a Brasel lá na minha cidade com o pessoal inclusive esse assunto que você falou eu conheço muito bem inclusive minha irmã sofre conheço que ela é dona de bife ela está penando bastante conheço aquela questão daquela mudança na legislação que os organizadores de evento estão sofrendo também com essa reviravolta que está dando na legislação muito bem terminada a fala dos nossos convidados vamos ouvir agora nós temos duas inscrições aqui da plateia Alexandre Souza de Moura Luz que é da CDL Jovem pode usar aqui o microfone cadê o Alexandre mas o jovem o Frank Sinatra que está insistindo e continua lá no ramo viu boa tarde pessoal tudo bom agradecer aqui o convite da casa a essa comissão que é desenvolvimento econômico agradecer a todos os presentes as palestras aqui e os comentários os posicionamentos que trouxeram muito esclarecimento aqui para a gente e o que eu queria perguntar aqui até para o senhor deputado Roberto Andrade para poder ajudar a gente nisso nosso amigo ali falou a gente sabe que a gente tem um problema complexo na mão para a gente resolver um problema que se alastra há anos muito mais talvez do que a minha idade e se a Einstein estivesse vivo como você citou eu queria o que ele falaria de uma solução simples porque ele disse que para problemas complexos soluções simples são as mais eficazes e mais elegantes e que realmente resolve diante disso tudo que a gente colocou aqui a gente vê que tem muito conhecimento muita coisa que a gente sabe mas de verdade na prática quais seriam após essa plenária aqui os próximos passos que a gente pode dar para que isso efetivamente aconteça efetivamente o cidadão eu falo como cidadão e como empresário efetivamente a gente possa ver o resultado disso após essa plenária quais são os próximos passos que nós podemos dar muito obrigado o Alexandre antes de a gente encerrar a gente vai dar alguns encaminhamentos tá bom muito obrigado tem mais alguma coisa que você faz Edilson Cruz que é o nosso gerente de relações governamentais do CDL bom deputado mais uma vez obrigado por nos acolher e abrir a comissão para esta audiência importante eu venho aqui um minuto pedir o apoio do senhor e de toda a comissão de desenvolvimento econômico da casa para o projeto de lei 1674 de 2023 de autoria da deputada Lud Falcão o que que ele diz ele tem um artigo somente abrir aqui o artigo 154 a mais um né do nosso regimento interno regimento não regulamento CMS fica vedada a apuração de crédito tributário de CMS sem prévia compensação dos créditos de titularidade do contribuinte relativos a prestação ou operação objeto da autuação pelo agente autuante se houver é fundamental porque quando a pessoa é multada e tem crédito por que que não pode pagar com esse crédito a compensação tem que ser feita então eu vim pedir o apoio do senhor e da comissão para este projeto 1674 2023 ele só tem um artigo muito obrigado muito bem Edilson está sempre aqui atenta aos projetos que diz respeito ao comércio já tem a informação viu Edilson que esse projeto já foi anexado por ele ter similaridade com o outro projeto o 2993 que a gente vai ter que caminhar bom então partindo para o encerramento da nossa 2992 bom partindo para o encerramento da nossa reunião eu encerro respondendo a pergunta do nosso jovem não só dele mas de todos nós vamos já procurar já quem está coordenando essa questão da reforma tributária vamos levar os pleitos de Minas Gerais a opinião de Minas Gerais a posição da comissão de desenvolvimento de Minas Gerais a reforma tributária nacional ouvindo sempre os representantes do setor produtivo trazê-los aqui para uma audiência maior e levar todas essas questões que afligem não só o setor produtivo mas essas dificuldades que estão sendo criadas se falou muito aqui sobre 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 imposto sobre dificuldade a própria sonegação o Frank Sinatra ela é muito em função também das altas taxas até isso tem que ser colocado na nossa equação porque quando o imposto é tão alto ele consegue aumentar a sonegação e acaba também penalizando aquele que paga o imposto em dia aí depois vem o refis vem o desconto aquela série de coisas e aquele que paga o imposto em dia ele acaba sendo prejudicado nos seus negócios e também é prejudicado o próprio o próprio Estado que arrecada há uma questão também do apoio ao empreendedor a que empreende outro dia conversando com um deputado aqui naturalmente eu não vou dizer o nome falando dessa audiência sobre questão de imposto de questão de discutir questão de imposto eu não sou a favor de redução de imposto porque eu sou a favor de questão de salários que tem que ter aumento do salário da polícia das professoras do pessoal da saúde então você precisava ajudar nos ajudar melhor ajudar as pessoas a empreenderem porque não adianta você querer ser a favor do aumento do salário do policial se você não ajudar o Estado a empreender mais e arrecadar da maneira porque números são mostrados aqui o que se paga de imposto hoje não retorna da mesma maneira para o cidadão então nos ajude a empreender porque nós temos aqui alguns deputados dentro de uma linha que o dono eu tenho um boteco que eu frequento aliás eu sou um grande a Brasel eu sou um grande freguês da Brasel dos filiados da Brasel Copo de Ouro que é um boteco na esquina onde eu morava é um empresário ele emprega lá umas 10 pessoas mas a Ambev que fornece para ele também é um empresário então costuma-se fazer a distinção do grande do pequeno empresário todo mundo é empresário todo mundo produz todo mundo emprega todo mundo recolhe imposto então também essa dificuldade que você tem para empreender eu sempre discuti muito uma licença ambiental é complexa uma licença um alvará na prefeitura é complexo uma calcular o imposto nós já falamos é complexo então empreender no Brasil realmente você tem razão porque é difícil táxi de juros nós já falamos aqui é complexa então é toda uma dificuldade eu conheço um empreendedor do ramo da construção civil que antes de ele ver se o negócio é bom ou se construir naquela cidade é um bom negócio ele vai na prefeitura se é uma prefeitura que cria problema ele passa direto e procura a prefeitura seguinte porque tem prefeitura que demora dois anos para ter um alvará para construir então é uma complexidade então tudo é uma coisa empreender no Brasil realmente é uma coisa complexa então a gente vai fazer esse encaminhamento nós já tivemos aqui duas leis já que a gente vai encaminhar a do Bartô é uma lei que a gente já vai assumir não é a relatoria mas vai assumir a paternidade dela porque ela está órfã aqui na Assembleia e vamos continuar a discussão e aí a partir de agora é uma discussão com os representantes das entidades e agradeço então a presença de todos e cumprindo a finalidade da reunião agradeço a presença dos convidados e do público convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da arte e céus trabalhos maravilha